Agora a gente tá aqui bem embaixo da torre. Olha só como é que é ó, bem embaixo da torre. Ah, e é bem grande mesmo. Às vezes a Anelândia de fora não parece tanto, ó. Tamo bem embaixo já, já é quase 11 horas o horário da gente subir. Olha só, ali tá a fila pra subir, ó. E aqui tá ela, ó. Vou subir até o topo lá, ó. Vamos dar uma voltinha aqui. Lá tá o trocadeiro, o jandão de carro a céu. E olha ela aí, ó. E vamos lá pra fila agora, né. Vamos lá. Ah, vamos lá. Vamos pra fila. A gente tava na fila errada, compramos às 11. Olha ali o que a gente vai evitar de fila. Só pra gente mostrar aqui, ó. Compramos às 11 horas, aquilo ali a gente vai evitar de fila, ó. Pra gente entrar aqui, é só isso aqui, ó. Não tem nada aqui pra gente evitar, ó. Que beleza. Tamo aqui esperando já pro elevador. Tem dois andares. Esse andar aqui é de quem comprou os tipos. E ali embaixo é de quem comprou na hora aqui, né. Daí fica esperando ali embaixo. Aqui é quem comprou antecipado. E o elevador vem lá de cima lá, ó. Vem lá de cima e vai parar aqui pra gente. A gente vai subir pro primeiro andar. E ele ficou bem aqui, ó. Eu pensei que esse gancho saiu. E aqui, ó. E aqui, ó. E aí, 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 ó. Olha ali Oh, que desprezível Estou estressa ficar lá? Agora a gente chegou aqui no segundo andar da torre Eiffel, a gente está em uma das faces aqui, eu vou fazer uma volta agora para mostrar. Aqui a gente consegue ver a ponte, a chanteceira ali, daí o Louvre está para lá. Aqui o museu ali onde está o Napoleão, daí ali na frente, o Jardim na frente do Louvre, igual o nome mesmo ali na frente do Louvre, que fugiu agora, Jardim da Toleria, Jardim da Toleria na frente do Louvre, Museu do Orsay, Museu do Orsay também, não, Jardim do Luxemburgo é para lá, aí não tem nada a ver para lá. Também dá para ver a Notre Dame daqui, claro, na GoPro não vai aparecer porque é muito longe, mas daqui a olho nu a gente vê, Sacré-Cœur para lá, aqui o Sena, então agora vamos caminhar ali para aquele outro lado aqui ó, para essa outra face. essa hora ainda não está lotadaço aqui, mas ainda dá para tirar, mas está enchendo, porque quando a gente chegou aqui ainda estava bom de recircular, já está lotando. o Champ de Mars aqui ó, dá para ver aqui, chegamos aqui, Champs de Mars, a gente circulou já aqui ontem já, depois a gente vai sair para lá para ir para o Arco do Triunfo, que tem que estar em algum lugar, que deu o Arco do Triunfo aí amor, procura aí, a gente tem que ver ele daqui, ou estamos errando, pelo amor de Deus, não, tem que estar para cá sim, que deu o Arco do Triunfo, ou a gente vai ver, não, o Arco do Triunfo tem que estar para cá, a gente está muito errado na direção, depois esse vídeo vai ficar muito engraçado, muito errado, lá ó, lá ó, não é? Não, não, estamos errados, tem que estar para lá, sorry, tá, vamos ver, acho que tem que estar para cá, vamos procurar, tem que estar para cá, tem que estar para esses lados aqui, é que está para cá, está para esses lados para cá, é que a gente tinha que já estar vendo daqui, lá a ponte de Birk, não sei das quantas, que eu não sei falar, que a gente esteve lá, tem a estátua da liberdade lá também, que a gente foi lá de manhã mais cedo, dá para ver daqui, mano, onde é que está a Champs-Elysées, amor? Muita merda! Onde a gente veio? Por onde? Ah, a gente veio pelo outro lado, então não é, porque a gente veio para cá, a gente veio de lá, então está para lá, então vamos para lá, a gente veio pelo outro lado, então a gente está olhando para o lado errado, não, outro lado, tá, mas ali está Birk, a ponte de Birk, não sei o que, depois eu coloco na legenda, porque eu não sei falar o nome, francês não é comigo, se fosse inglesa eu manjava, mas é a ponte ali que foi filmada a origem, o Leonardo DiCaprio, e aqui o trocadeiro, está lá, está lá o arco do triunfo, está lá, dá para ver daqui, olha lá o arco, ah, sim, estava do lado errado, sim, porque a gente veio caminhando de lá ontem, o ônibus não parou lá, porque não veio, o ônibus não veio até aqui, porque estava tendo uma maratona, e aqui o trocadeiro, lá o carrossel que a gente andou, o Rio Sena aqui embaixo, o trocadeiro aqui, aqui na frente, que legal, e aqui está a vista maravilhosa de Paris, beleza, e agora a gente vai subir lá para cima, vamos lá para cima então,